Você sabia que dos 181 países da ONU, só o Brasil paga salário de vereador? Eu queria ver se o Brasil não pagasse salário de vereador. Não ia sobrar 5 candidatos. Quando eu fui candidata aqui pela minha cidade, a minha maior decepção não foi nem com o meio político, foi com as pessoas. Completamente alienadas. Esses barulhos amores deviam ser proíbe por lei. Fui conversar nas comunidades, fui nos bairros onde eu morava e tal. As pessoas não sabem de nada, de ninguém, não tô nem aí. E aí é por isso que tem esses bandos de merda que só fica lá aprovando lei pra enriquecer que já é rico. Representante de comunidade que são eleitos porque jogam o papelzinho na rua e a pessoa não tá nem aí com nada. Ah, aqui ó a figura, vou botar nessa daqui. Aí elege os caras que ficam lá. Fazendo nada. Cara, eu fiquei muito triste, sério. As pessoas não sabiam falar três nomes de vereador. Não sabiam falar nenhum. As pessoas apenas existem. Você quer selecionar a gente boa pra você votar? Você olha pra vida dele, vê o que ele fazia como líder comunitário. Sem ter salário, antes de nada. O que essa pessoa faz pela comunidade? Qual é a vida dele? É nesse tipo de gente que a gente tem que votar. Gente que vai lá ser vereador de alma, sabe? Com propósitos de verdade. Mas as pessoas têm preguiça de pesquisar um pouquinho. O que me entristece é a preguiça mental das pessoas, que é muito grande. É muito grande. Aí brasileiro quer melhorar de vida com mágica. Não tá nem aí pra própria vida, pro próprio representante da sua comunidade e quer que as coisas melhorem. Precisa acordar brasileiro preguiçoso. Precisa colocar lá gente que sabe de onde veio, sabe pra onde vai. Que permaneça na humildade, com simplicidade, governando pra aqueles que precisam. Se a pessoa vier com o discurso de Deus, pátria, família, você foge. Porque quanto mais tem esse discurso, mais suja a pessoa é. Você não me vota em pastor, hein? Pastor tem que ter as ideias dele, as opiniões dele na igreja dele, com a comunidade dele. O governo é pra todos. E você, candidato, pra você ver se você gostaria mesmo de estar lá dentro, se nos próximos quatro anos é esse o trabalho que você quer ter na sua vida, pergunte-se se você faria pela comunidade essas coisas que você está colocando no discurso, se você faria tudo isso sem salário. Acorda, brasileiro, acorda! Paz e atividade mental. Paz e atividade mental.